I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, cause I'm a diva! Diva! Gente, vou traduzir o comecinho, essa introdução maravilhosa que eu achei aqui pra colocar nos meus podcasts pra você. Quando ela fala, I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, ela tá dizendo que ela não cozinha, ela não lava louças, e ela não faz, não limpa janelas, tá? Porque é coisa de divas. E aí pra quem estiver ouvindo e quiser a tradução em italiano seria Começando mais um podcast da diva. Eu acho que no meu último podcast a gente conversou sobre como eu fui parar na Grécia, e aí esses pezinhos lindos que já pisaram em várias cidades da Europa. E aí, voltei para o Brasil, tava estressada, louca, naquele navio, não aguentava mais só ver água, só ver marinheiro, só olhar pra cara daqueles indianos. Fiquei louca e resolvi voltar pro Brasil. E aí, quando eu pisei no Brasil pela primeira vez, depois de ter ficado muito tempo nessa vida de mar, né, o que que aconteceu? I am the diva. Eu havia prometido pra mim mesma que eu jamais sentaria na frente de um computador. E logo que eu voltei pro Brasil, adivinha aonde eu fui convidada pra trabalhar? Em um provedor de internet. Em um outro provedor de internet, né, porque eu já havia trabalhado no UOL, na época da conexão de escada e da banda larga. E aí, agora, o que tava bombando no Brasil era o Wi-Fi. E aí vai a Bonita trabalhar naquela companhia de Wi-Fi dos aeroportos. E aí, até então, já tinha rodado o mundo, então meu inglês já tava bem, já dava pra arriscar fazer palhaçada em italiano. Dava até pra atender ligações em italiano lá, tá? Porque nessa empresa onde eu trabalhei, ela tinha um serviço de Wi-Fi pra aeroportos e hotéis. E aí, nesses hotéis, nessa gama, nessa rede de hotéis que eram atendidos por essa empresa do qual eu trabalhava, ficava um dos hotéis que se chama Paulista Plaza, se eu não me engano. O meu amigo Renan, do FalaCast, do Renan, vai conseguir me lembrar melhor disso. E por falar nisso, um beijo pra você, Renan. Gente, quem estiver ouvindo meu podcast e quiser rir, né, com uma pessoa também que é super alto astral, ouçam os podcasts do FalaCast do Renan. O nome do podcast dele é FalaCast, é só digitar FalaCast que você já acha. Então, voltando pra história, o Renan trabalhava no Paulista Plaza. E aí, o Paulista Plaza era o hotel aqui no Brasil responsável por abrigar, não sei como a gente pode traduzir isso pro português, não sei como que a gente pode falar isso, mas, enfim, quando todos os comissários de bordo da Alitalia, da companhia Alitalia, fazem o stop, a parada deles aqui no Brasil, eles dormem nesse hotel que é o Paulista Plaza, que fica ali na Avenida Paulista. E aí, eles sempre têm problemas com os notebooks deles pra poder acessar a internet. E aí, eles ligavam e caía com quem? Com a bonita, ó, que tava lá toda, se achando a trilingue, prestando suporte em inglês e italiano. E aí, gente, engraçado que, assim, eu era meio sem noção. Eu era? Não, talvez eu ainda seja. Mas, naquela época, eu já sabia, né, que tinha alguma coisa de muito errado comigo, porque eu olhava pra mim e eu olhava pras pessoas em volta e eu não conseguia identificar uma pessoa que fosse igual a mim, né? Eu era uma coisa... Eu era uma coisa meia Vera Verão, assim, da Praça é Nossa, se é que alguém lembra da Vera Verão da Praça é Nossa. Eu era uma coisa, assim, que eu não tinha um gênero, eu não tinha um sexo. Eu não gostava de coisas... Eu nunca gostei de coisas de homem, né? Eu sempre tive uma paixão louca por vestido, por saia, por coisas de mulher. Então, eu era, assim, praticamente uma... Eu acho que se a gente pudesse trazer pra linguagem de hoje, né, Quem eu fui no passado, eu era uma Vera Verão, assim, uma coisa louca, que você olhava e não sabia se era um homem, se era uma mulher, se era um ET de Varginha, o que que era aquilo. Mas, enfim... E aí, eu trabalhando lá na VEX, e eu não conseguia achar uma identificação, né, Pelo menos na mídia, não, no meu grupo de amigos, nos grupos dos quais eu participava, em faculdade, enfim... Eu lembro que na faculdade, gente... Mas isso vai ser tema pra um outro podcast também. Eu lembro que uma vez na faculdade... Imagina que eu era, assim, uma aberração, uma coisa sem sexo. Então, eu andava de salto alto e... E grudava purpurina com cola, com cola tenaz, grudava purpurina na calça jeans, assim, e pegava uma camiseta e rasgava ela toda assim com a tesoura pra ficar uma coisa fashion e unisex, sabe? E eu achava que eu tava balando com aquilo. E aí, eu lembro que eu fui uma vez pra faculdade... Eu estudava na Unip da Marquês ali. E aí, os bofes gritaram... Quando eu entrava, assim, pelo portão da faculdade, parecia um desfile de escola de samba. O povo gritava, estourava bomba no meio do pátio, quebrava os vidros... Os vidros da faculdade! Gente, era uma coisa incrível! Nossa! A Juliana também lembra disso. Beijo pra você, Juliana, se você estiver me ouvindo. Se você não estiver ouvindo, eu vou passar o link desse babado aqui, porque você precisa ouvir, viado. E aí, eu ia, assim, toda louca, montada pra faculdade, de salto alto e calça jeans com glitter purpurina grudada, assim, e umas camisetas que eu sempre rasgava. Aliás, eu ainda tenho esse hábito até hoje. Todas as minhas camisetas Ehring, assim, eu corto a parte de cima delas pra que fique mostrando os ombros. Os ombros, assim. Depois, elas até acabam me ajudando em outras coisas. Mas, enfim, voltando ao conteúdo. E aí, onde eu parei? Ah, tá, no Paulista Plaza. E aí, eu não vi a referência e... E tava ali, atendendo, parlando italiano, Pio Bene, um monte de bofinho italiano querendo conhecer a Dralquim. E tal. E aí, eu peguei e falei assim, gente, acho que eu tenho uma ideia. Tive uma ideia espetaculosa, fabulosa. Eu lembrei do navio Costa Fabulosa agora. Mas, voltando ao conteúdo. Tive uma ideia espetacular. Eu acho que pra virar travesti, a gente só precisa começar a tomar um anticoncepcional todos os dias. Eu acho que deve ser assim que as travestis viram travestis, não é? E aí, eu tinha vergonha. Olha que eu só andava, né? Assim, tinha várias conhecidas, várias amigas travestis. Mas, eu morria de medo de perguntar pra elas e elas zoarem com a minha cara. Tinha medo de perguntar como iniciar o processo de hormonização. Então, eu falei, ah, pra virar travesti deve ser fácil. É só você começar a tomar um anticoncepcional todos os dias. E aí, quando você tiver com uma semana ou um mês que você estiver tomando, você já vai estar, pá, biobelítima, assim, igual a Roberta Close. E foi o que eu comecei a fazer, gente. Eu comecei a tomar todos os dias de manhã uma pílula de anticoncepcional. Não sei se era pra talvez eu não engravidar ou se era realmente no intuito de virar uma travesti. Mas, o engraçado é que eu ia tomando, 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 tomando e ia olhando no espelho todos os dias e não mudava porra nenhuma. E eu falava, caralho, tem alguma coisa errada com isso. Eu vejo os veados tropobelos, as bichas garotíssimas. E eu tô tomando essa bodega aqui já faz um mês. Tô comendo igual uma porca. Porque, olha, anticoncepcional dá uma fome no veado. Dá uma fome. que ela quer comer três vezes no Burger King por dia. E olhava no espelho e nada de eu estar igual a Roberta Close. E nada de eu estar igual a Roberta Close. Falava, não é possível, tem alguma coisa que tá dando errada pra mim. E aí eu fiquei, assim, nesse processo totalmente. Aí eu ia, assim, lá no ponto das garotas que faziam um programa ali perto da minha casa. Tinha até amizade com algumas delas. Tenho, inclusive, até hoje, um beijo pras meninas da João Paulo. Não vou citar o nome pra não fritar aqui. Mas daí eu ia lá e perguntava pra ela. Ai, qual hormônio que você tá tomando? Porque esse que eu tô tomando não tá muito legal. Daí ela, ah, esse mês eu tomei o... Ai, gente, como que é o nome daquele hormônio que saiu de linha? Enfim, era o que era antes da perlutã. Daí eu falava, ah, entendi. Então não é oral que você toma? Não, não é oral, é injeção. Ah, por isso que a Roberta Close nunca chega na minha vida. Eu tô tomando todo dia um anticoncepcional. Delas não, gata. Tem que ser 15 em 15 uma perlutã. Tinha outro nome antes, gente, perlutã, mas eu não vou lembrar agora. E aí, tá, daí eu criei coragem. Peguei lá os meus trocadinhos e fui até a farmácia. Então eu entrei na farmácia toda de salto. De salto alto. Gente, como eu adorava usar salto antes da transição. Hoje em dia eu não uso um salto nem, nem que me pague 5 mil euros. Não rola. Eu já sou muito alta e detesto a minha altura. Mas antes, nossa, eu adorava salto. Eu vivia pra cima e pra baixo de salto alto. E aí o que que acontece? Eu fui lá na farmácia. Paguei lá, eu acho que era 10 reais, 12 reais já aplicado ainda. Toda uma tecnologia. E aí tomei a minha primeira perlutã. Não vou lembrar o nome daquele remédio, meu Deus. Depois eu dou um Google e falo pra vocês até o final do podcast. E aí sim, ai pronto. Aí eu saí ali da farmácia com aquela dor que dá o... Nossa Maria, meu Deus. Como dói. Olha, travesti sofre pra chegar no estágio avançado, viu? Porque dói, aquele hormônio dói. É um óleo que eles injetam na sua bunda. E aí aquilo queima que você chega a colocar a mão no céu, assim, e voltar pra terra. Parece uma bezetacil. De tão ardido que é aquele babado, gente. Aí eu fui. Tomei a injeção e saí. Nossa, eu saí da... Eu saí da farmácia achando que eu era a própria Ariadna do BBB. Falei, pronto, agora eu já tenho cirurgia, já tenho buceta, já tenho tudo. Sou mulher, garota. E aí foi quando eu iniciei o processo de hormonização. Trabalhando lá no Wi-Fi. Mas a minha hormonização era toda errada. Primeiro que eu vou fazer um... Com certeza também vou fazer um podcast só falando sobre isso. Mas assim, pra quem não entende nada do assunto, né? Quando eu for dar o podcast específico sobre hormonização, eu vou entrar mais no termo técnico e explicar mais como que funciona. Mas basicamente, assim, o corpo de uma pessoa que nasceu homem, ele tá o tempo inteiro ali produzindo testosterona todos os dias. Eu não sei se vocês sabem, mas o testosterona na pessoa que nasceu homem é produzido nos testículos. Então você tá ali todos os dias produzindo testosterona. E aí você vai um dia, fica louca, acha que... Ah, eu quero ser mulher. E vai na farmácia e injeta hormônio feminino. Tecnicamente, o que acontece? Você coloca um hormônio pra brigar com o outro dentro do seu corpo. E isso só gera um estresse, né? Nos seus órgãos internos. Porque funcionar pra feminilizar mesmo não vai fazer porra nenhuma. Você vai tá só estressando. Não sei onde processa o hormônio. Se é no fígado, se é no... Eu acho que é no fígado. Se não for no fígado, me perdoem. Mas se eu não me engano, é no fígado. Que o hormônio é processado. E aí você só vai tá colocando um pra brigar ali com o outro. O resultado vai ser uma bosta. Você vai continuar parecendo um macho peludo. Ou uma aberração da natureza. Um ET, sei lá o que que era aquilo. E não vai funcionar de nada. Até que um belo dia, eu tinha uma amiga muito famosa. Por sinal, ela era a minha melhor amiga. Só que ela faleceu, né? A Bia Bastos. Quem conhece aí os travequeiros de plantão, com certeza já viram um ou mais vídeos dela. E todo mundo sabe que ela era muito minha amiga. E aí um dia, ela sentou comigo e falou, não, vamos refazer tudo isso daqui, porque tá tudo errado. Foi daí que ela me explicou como funciona o processo de hormonização. Para que o nosso organismo pare de produzir o testosterona e comece a absorver o estrogênio, que é o hormônio feminino que a gente injeta. Mas aí eu já estava numa fase tão assim, estou me hormonizando, eu sou uma... Eu estou a um passo de ser uma trans, uma travesti. Então eu não posso mais me chamar Amanda. Amanda era o meu nome de drag, o meu nome de fazer show em boate. Amanda era o meu nome de ir para a balada gay, né? Era uma coisa muito voltada ao público GLS. E aí como na minha cabeça eu estava subindo ou descendo, né? Para quem preferir, ou descendo um degrau, para atingir um nível mais profundo da coisa. Eu não sei o porquê, na minha cabeça eu achei que eu não podia mais chamar a Amanda. Não podia. A Amanda era drag. Era draugin. Então foi quando eu cancelei a Amanda, como diz agora a nova moda, né? Cancelei a Amanda e aí dei vida para uma outra personagem que foi a intermediária do João para a Amanda. Foi aí que nasceu a Camille. Camille CD. Gente, para quem não sabe, CD é a abreviação de crossdresser, que basicamente é um homem que se veste de mulher. Tem lá umas outras vertentes, mas o conteúdo no fundo é um homem que se veste de mulher. E daí, eu lá, toda CDzinha, né? Já não me classificava mais como drag queen. Já não me classificava mais como parte da letra G, né? Do LGBTQI+. Não era mais uma gay de peruca. Eu agora era uma CD, era um nível acima, sei lá, né? Tem gente que vai falar que é acima, mas tem gente que vai falar que é abaixo. Vai falar, B, você está descendo o buraco abaixo. Está o O. E aí, quando eu virei CD, que foi quando a gente começa a desenvolver um comportamento onde a gente permanece muito mais tempo usando roupas femininas, né? Fazendo coisas femininas, por exemplo, colando... Na época, eu ruí a unha. Gente, eu ruí a unha a minha vida inteira. Eu só consegui parar depois da transição. Então, minha unha era curtinha e daí eu adorava colar a unha postiça, assim, aquelas unhas de plástico bem... Bem da barraquinha da feira. E pintava e achava que estava linda. Umas make que eu olho a foto hoje, gente. Olha, eu não tenho problema em mostrar a foto do João para ninguém, não. Até mesmo porque, como eu já disse, o João ainda tem o Instagram dele lá, que está lá no cemitériozinho. Mas as fotos da Camille... Gente, eu não mostro foto da Camille para ninguém, nem sob tortura. Ou viado feio. Ou coisa fake, sabe? Se olhava assim e não via nada de naturalidade nela. Era um cabelo de plástico, a unha de plástico, o peito de plástico. Era tudo de plástico. Enfim, foi uma fase, né? E aí... Uma outra coisa muito interessante que eu observei nesse período em que eu me classificava como CD, que era CDzinha, né? Como o povo adora falar. É que... Eu não sei o porquê, mas todas as CDs têm uma fixação por esse nome Camille. Então, eu lembro que na época tinha um aplicativo... Um aplicativo de pegação que era só para quem é CD. Só para quem é... Ai, só para homem que se veste de mulher. Vai, sua palhaçada. E... E aí eu entrava assim como Camille e tinha eu e mais umas 50 Camilles. Assim... Eu não sei o porquê todas as CDs têm essa fixação pelo nome de Camille. E eu também não sei te dizer de onde eu achei esse nome. Eu sei que... Um belo dia eu falei, a partir de hoje eu sou Camille. E minha vida mudou. E eu não sou mais Dralquim. Agora eu sou CD. E... Vida que segue. E aí foi quando eu comecei a... A me vestir muito mais como mulher. A usar muito mais roupas femininas. Então, eu tinha uma completa aversão a tudo que era muito masculino. Eu, graças a Deus, sempre fui muito abençoada. Então, eu nunca tive barba. Meu rosto era sempre essa pele de Baby Johnson. Sempre foi... Mentira que eu tive que fazer um pouco de laser no bigodinho. Mas foi bem boquinho. E... E aí eu me humanizando com o meu plástico na cabeça. Eu já me achava a própria travesti. Descia pra avenida e tudo pra ficar lá conversando com as meninas. E aí foi isso. Aí foi quando nasceu a Camille. E aí a Camille começou a fazer o processo de hormonização. O processo de hormonização correto. Eu fiquei quase um ano tomando hormônios de forma incorreta. E que não surtiram absolutamente nenhum efeito no meu corpo. Não mudou nada. A não ser os quilos. Me deu muitos quilos porque eu tomava anticoncepcional e comia achando que eu tava grávida. Eu não sei se isso era um efeito psicológico da minha cabeça. Ou se realmente era o efeito do anticoncepcional que eu usava na época. A marca, enfim, sei lá. Mas eu tomava muito anticoncepcional. E não acontecia porra nenhuma na minha vida. E eu só engordava, parecia uma porca. E é assim que nasceu a Camille. Daí a Camille... Acho que ela teve uns quatro... Uns três, quase quatro. Acho que chegou a dar quatro anos de vida. Pra que, enfim, quando eu comecei a me olhar no espelho. E enxergar uma imagem feminina. Feminina, né? Então, o processo de transição basicamente é isso. Você precisa se enxergar mulher feminina. E aí quando eu comecei a olhar no espelho. E eu comecei a ver uma mulher. E eu ia, por exemplo, no mercado. E aí eu tava de cabeça baixa e a menina da fila falava. Moça, por favor. Ou, por exemplo, eu ia em um posto de gasolina. E eu pedia. Ah, você pode me dar a chave do banheiro? E aí o frentista vinha e me dava a chave rosa do banheiro feminino. Então, esses pequenos detalhes. Pra quem nunca passou por uma transição. É isso que você vai fazendo pra meio que validar. Ah, tá. Então, agora eu sou uma mulher, tá? Agora eu sou vista e enxergada como uma mulher. Por exemplo, você entrar em um consultório. Eu lembro que em uma das vezes ali. Eu tomei umas porra de umas injeções pra emagrecer. Porque eu achei que eu tava muito gorda. Eu sempre fui muito gorda. Mas ali eu tava a mais gorda da América Latina. E aí eu entrei assim na clínica. Daí a mocinha da recepção falou. Pode vir aqui, moça. Por favor. E aí esses comportamentos. Essas coisinhas que, pras pessoas normais, não tem nenhum significado. Nossa, pra quem tá em processo de transição. É todo dia uma festa. É uma alegria. Porque você fala, nossa, agora as pessoas me enxergam como uma mulher. Agora eu sou uma mulher. E aí quando esse processo de... Essas provações, né? Esses testes. Sei lá se isso são testes ou... São fatos que vão acontecendo meio que pra mostrar que não. Agora você tá feminina. Você se passa por uma mulher. Ou melhor, você é uma mulher. E aí quando isso começa a acontecer com uma certa frequência. E começa a acontecer todos os dias. Foi aí que eu decidi parar de ser Camille. Aí eu falei, não, gente. Camille é um nome muito de CD. Toda CD chama Camille. Os homens gostavam muito desse nome, Camille. Também não sei porquê. E aí eu falei, Camille foi uma fase. Como todas as fases. Tudo na minha vida tá sempre mudando o tempo inteiro. E aí eu falei, não quero mais ser Camille. Vou voltar a ser Amanda. E aí foi quando eu voltei a ser Amanda. Então, basicamente, eu resumi aí os últimos acontecimentos até a Amanda tá formada. A promessa que eu tinha feito de que eu nunca mais trabalharia na frente de um computador. Infelizmente, até hoje eu não consegui quebrar. Só quebrei naqueles dois anos em que eu trabalhei no navio. Hoje, pra quem sabe, eu trabalho sentada na frente de um computador várias horas por dia. E essa é minha vida. Então, assim, eu espero que, pelo menos dos conteúdos cronológicos, eu tenha conseguido fechar tudo. Não me lembro se ficou faltando algo. Eu acredito que não. Mas aí agora, a partir do próximo podcast, a gente já consegue trazer os assuntos que o pessoal tá perdendo. Então, tem muita gente me pedindo hormonização. Tem muita gente que toma hormônio errado, gente. Eu juro que, se eu pudesse, eu montava um cursinho no YouTube de como você se hormonizar corretamente. Porque, eu não sei se todos vocês sabem, mas alguns de vocês sabem, claro. Eu vendo produtos pra CD, né? Eu tenho até uma lojinha virtual lá no Facebook, onde tem uns produtinhos pra quem é CD, pra quem gosta de se vestir de mulher. E essas coisas. E aí, assim, quase que 90% das pessoas que entram em contato comigo por ali pra comprar alguma coisa, no final, elas acabam pedindo dicas de hormonização. Esses dias atrás, eu tava com uma cliente minha que comprou produtos na minha loja de Minas Gerais. E não vou expor o nome dela, óbvio, porque ela ainda tá em processo de transição. Mas, assim, ela falou assim, amiga, eu sinto muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu falei, mas amiga, o que você tá fazendo? E aí, ela falou assim, ah, eu tomo um fulano desse X e 4 desse outro Y. Esse outro Y, gente, é o... Como chama? Eu acabei de falar anticoncepcional. Esse anticoncepcional, gente, ele tem que ser tomado assim. Quando você tá fazendo o ciclo normal, 2mg por dia. Quando você tá fazendo o over-ciclo, que é pra você ficar com o libido bem lá embaixo, assim, sem vontade de fazer nada, parecendo uma árvore. Aí, você pode tomar 4. Ela tava tomando 8. 8 por dia, imagina, tadinho. Dá dor de cabeça mesmo. Então, o hormônio, gente, é uma coisa muito séria. O ideal é sempre que você faça um acompanhamento com o endocrinologista, pra que ele vá acompanhando aí as suas taxas hormonais. Não façam igual a mim, que começou a tomar hormônio tudo de forma errada, tudo de forma louca. Inclusive, mesmo depois, gente, mesmo depois que eu já estava fazendo o acompanhamento com o endocrino, eu pedi autorização pra ela pra fazer uma loucura. E aí, eu não sei se eu fui mais louca por pedir ou se ela foi mais louca ainda pra autorizar. E aí, ela autorizou e me deu a receita ainda pra eu fazer overdose do acetato de ciproterona. E o acetato de ciproterona é o que corta o testosterona do nosso organismo. Então, assim, só pra fazer um resumo bem básico do que aconteceu, eu fiquei 15 dias de cama, tá? O testosterona, ele não é só pra fazer você ser homem. O testosterona no nosso organismo, ele tem mais de 100 funções. E ele, inclusive, é o responsável por te dar o ânimo de fazer você levantar da cama. Então, se você zera, zera, faz a louca, doida, perturbada, igual eu fiz, e zera o seu testosterona no seu organismo, você fica parecendo uma depressiva. Não consegue nem levantar da cama. Mas isso vai ser a história pra um outro vídeo, um outro podcast. Eu quero mandar um beijo pro Rafa, pro meu primo que mora em Berlim, na Alemanha, que diz que tá com um projeto, que em breve vai me levar pra lá. Tá adorando ouvir os meus podcasts. Quero mandar um beijo pro outro Rafa, que é um meu crushzinho, que diz que também tá ouvindo os meus podcasts sempre, e que dá muita risada. E um beijo pra todas as minhas amigas, pra todas as minhas seguidoras, pra todas as bichas, pra todas que não são bichas, e elas que lutem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.